Provocações, um programa feito para idolatrar a dúvida. Você assiste aqui na TV, no canal Provocações no YouTube e no aplicativo Cultura Digital. Você acompanha a cobertura em tempo real pelo Twitter com o hashtag Provoca. O meu jeito de brincar é falar a verdade. É uma frase do dramaturgo irlandês Bernard Shaw. Já o meu convidado é fã de Chaves e dos três patetas, mas procura dizer verdades incômodas de um jeito engraçado. Tem gente que não gosta. Recentemente ele foi julgado, condenado, mas está longe de ser um Cristo. Será que as verdades desse cara incomodam ou não são tão verdadeiras assim? Ou ainda ele anda errando a mão na piada? Não parece, não. O programa dele é líder de audiência nas madrugadas da TV brasileira em rede nacional. Ele é Danilo Gentili. Como vai? Obrigado, Danilo, por aceitar o convite. Estou com medo, parece que estou em uma sala de interrogatório da polícia com essa luz aqui. Daqui você pode ir para a cela. Enquanto você está livre, é bom, Danilo, poder conversar com você. Certo. Porque existe uma possibilidade de você ser preso, parece. Mas isso a gente pode falar daqui a pouco. Já estou treinando para o interrogatório. Ô Danilo, quando alguém fala que me diz a verdade, a primeira reação é aquela de Pilatos diante do Cristo. O que é a verdade? Você sabe me dizer o que é a verdade? Eu acredito que exista a verdade. Eu acho que a gente vive tempos hoje onde existe uma cultura de relativismo. Ficam relativizando as coisas, tudo você tem que criticar. Eu acho que existem verdades absolutas. Se eu sei qual é a verdade absoluta, aí já é outra coisa. Verdade é uma coisa bem complicada. Mas você, Danilo, muitas vezes fala disso, né? Que as suas piadas são sobre a verdade. Você acha que você erra a mão na piada de vez em quando? Eu, obviamente, erro a mão na piada sempre. Porque quando você trabalha criando, você tem que ter o benefício do erro. Só quem cria erra. E quando eu digo que eu trabalho com a verdade, eu não sou que eu trabalho com a verdade. Qualquer comediante trabalha com a verdade. A verdade é uma matéria-prima da piada. Quando você não tem verdade na piada, e pode ser qualquer verdade, uma verdade cotidiana, uma verdade que 2 mais 2 é 4 e você diz que é 5 só para ter a deformação cômica. Então, a verdade é a base da piada. É um dos ingredientes do humor. O seu humor é autodepreciativo, né? Você se sente parte de um grupo que não gosta de Danilo Gentili? Claro, sem dúvida. Eu sou o meu hater número 1. Eu sou o primeiro cara que me critica, sou eu. Por que você pratica autossabotagem? Eu acho que faz parte da comédia que eu gosto. Eu acho que tudo isso tem a ver com cultura também. Eu acho que o Brasil, como um país católico, a gente aprende a nunca admitir a culpa. Então, eu acho que o stand-up comedy, como tem a raiz judaico-protestante, é o contrário. Quando você vai numa igreja católica, o padre fala para você, você fala, padre, eu pequei. Você fala em segredo, eu cometi um pecado, o padre fala, então vai em segredo, ajoelha em segredo, reza em segredo. E aí, em segredo, você vai ser perdoado, fica entre nós. Porque pecado ou errar é uma coisa muito feia. No meio protestante, no judaico também, quando você comete um pecado, um erro, você vai em frente à congregação e fala, pessoal, quero pedir perdão, eu errei. Então, eu acho que isso reflete no humor, o humor brasileiro. O seu é qual tipo de confessionário? O meu tem a ver, eu acho que tem mais a ver com a cultura judaico-protestante, você vai na frente de todo mundo. Eu vou falar do Danilo Gentili, original. Você é o júnior, eu quero falar do pai. O seu pai, Danilo, ele foi um trabalhador que recuperava máquinas de escrever. Era técnico de máquina de escrever. Vocês moravam num cortiço? Num cortiço, numa casa com vários quintais, em um quarto e sala. Quantas casas tinham nesse cortiço? Tinha a casa da dona Ofélia, que era a esposa do Sr. Mínio, que era o dono do quintal. A Lena, que era a irmã do Sr. Mínio. A Neia, que era a filha da Lena. Lá em cima tinha a Gracinha, que era uma inquilina. E a gente morava no meio, então era bem legal. É por isso que você gosta do Chaves? Eu adoro o Chaves, mas posso falar, a melhor coisa, o melhor lugar que eu tive para crescer foi lá. Para a gente fazer piada, precisamos ter um distanciamento, para a gente entender o que estava acontecendo ali. Você hoje faz piadas com a morte do seu pai, que foi prematura para você. E faz piadas difíceis com o seu pai. No dia dos pais, por exemplo, o que você faz com ele? Eu fico brincando bastante, teve um dia que eu postei uma foto, que eu estava dando uma gravata para um fantasma. Outro dia, no dia dos pais, eu estava abraçando um caixão. Mas é porque eu acho que o papel do comediante é aliviar um ponto de tensão. Você só é livre quando você ri. Eu acho que o riso está ligado à liberdade. Se eu consigo rir da morte do meu pai, não significa que eu odiava meu pai. Pelo contrário, meu pai foi a pessoa que eu mais amei no mundo. O maior exemplo que eu já tive na vida, a pessoa que eu, todos os dias, eu ainda escuto a voz dele, eu sei como é a voz dele, eu me lembro de tudo que ele me ensinou. Porém, quando eu dou risada, eu estou livre da dor de ter perdido. Então, eu acho que o riso tem a ver com a liberdade. Ai, ai, ai. O que será que vai acontecer com o Danilão, né? Nesse programa, não sou só eu que faço perguntas, não, Danilo. Tem a hashtag Provoca. Itri, por que, Danilo, para fazer humor, você sempre precisa machucar ou diminuir alguém? Só assim você consegue se sentir grande? Não, mas eu não preciso machucar ou diminuir ninguém. Se você pegar as piadas que eu faço no meu programa, se você pegar os meus DVDs de stand-up, e se você for nos meus shows, você vai ver que 99% das minhas piadas, eu falo de avião, eu falo de voar, eu falo de cotidiano. O problema é que essas piadas não viram polêmicas. Então, existe a narrativa que precisa dizer que eu só faço piada ofendendo os outros. Isso não é verdade. Essa é uma pecha que me colocam. Provavelmente, essa pessoa nunca assistiu o meu show, nunca viu o meu DVD, mas leu Catraca Livre todos os dias. E por isso, ela tem essa opinião ao meu respeito. Nós vamos fazer o seguinte, no próximo bloco, pessoal, nós vamos falar do ganha-pão do advogado do Danilo. O pensamento dele sobre política. É a hora que o advogado fica nervoso lá do outro lado assistindo essa entrevista. Ô Feliz, né? Falou, vou ganhar dinheiro. Você pode continuar participando com a hashtag provoca. E para aquecer o próximo bloco, eu vou mostrar o que vocês aí do outro lado falaram do Danilo no Jogando para a Platéia. A pergunta foi a seguinte, Danilo. Quem deve ser a pessoa para ficar na cela caso ele seja condenado? Procações, verdades cabeludas esta noite, sem Photoshop com ele. Danilo Gentili. Você pode continuar participando com o Provoca. Danilo, em 2015, o prefeito de Santo André, o senhor Carlos Grana, mandou trocar um grafite que tinha a sua cara, bonitinho, de bonezinho, e substituiu pelo Einstein. E você ainda diz que o PT nunca melhorou o Brasil, hein, Danilo? Você vê que ele substituiu alguém à altura. Ele falou, quem? Quem teria essa mente, Einstein? Essa ocasião foi um concurso público que a prefeitura fez com grafiteiros da região. Um rapaz que eu não conheço, não sei quem é, passou no concurso e teve o direito de grafitar o que ele quisesse. Aí ele me grafitou e o prefeito mandou apagar. E você não gostou, obviamente, né, Danilo? E eu, na verdade, sabe o que eu queria entender? Você sempre se interessou por política ou foi o CQC que te colocou essa doença? Não, nunca me interessei por política. E na época do CQC também eu me interessava pela bagunça, eu me interessava pelo conflito. Eu acho que eu comecei a me interessar por política quando eu percebi que eu precisaria disso para sobreviver na minha carreira. Eu não saí da minha casa para fazer militância, eu saí da minha casa para fazer piada. Mas, de repente, eu vi uma militância me apedrejando e dizendo que algumas coisas eu não podia falar. A Eluana fala o seguinte, você já se arrependeu de ter feito alguma piada política? Não, eu não posso me arrepender porque a minha profissão é criar piadas. A minha piada tem sucesso se eu criei uma piada e a pessoa deu risada. Só que eu só vou saber se a pessoa deu risada quando eu estou diante da plateia. Ou hoje em dia é nas redes sociais quando eu torno pública a piada. Então, na verdade, o que eu estou fazendo o tempo todo é que eu estou criando piadas e eu estou vendo se as pessoas dão risada ou não. Porque essa é a minha função. E você já se arrependeu de ter votado no Bolsonaro? Não. Não, porque a outra opção era a pior. Acho que a outra opção era mais do mesmo. Os caras acabaram com o país. E eu sou sempre da opinião que o monstro tem que... Quando o monstro está muito grande, você tem que pegar o cano que alimenta e mirar para o outro que ainda está pequeno. E a hora que o monstro começar a ficar grande, você tem que pegar o cano e mirar no outro. Você não pode deixar um monstro de 16 anos grande. Esse monstro do Bolsonaro tem potencial para crescer. Tudo bem, vai ter outra eleição. Aí muda se tiver problema. Até você vai votar no PT de novo. É possível, é possível. Então, vamos falar de um assunto que eu gosto muito de debater com você. A gente até já falou disso. Só existe um brasileiro na lista dos 100 autores mais importantes nas universidades de língua inglesa. Estou falando dos Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia. O nome dele é o educador Paulo Freire. E em 2018, você tweetou uma coisa que até hoje eu não entendi. Que eu vou ler até para ficar claro, né? Para os que estão perguntando do enredo do meu novo filme, vai um spoiler. Dois garotos invocam a loura do banheiro. Ela aparece e causa mais estragos na escola do que o Paulo Freire. Você conhece o que o Paulo Freire fez? Eu li algumas coisas. Eu não gosto das pessoas que defendem o Paulo Freire. Ah, tá. Eu li algumas coisas do Paulo Freire. Porque o Paulo Freire, Danilo, é um cara... Ele parece um estelionatário falando. O Paulo Freire, cara, as ideias são muito parecidas com a que você falou lá do cortiço de Santo André. Ele acredita basicamente que a educação tem que ser feita pela vida das pessoas, que elas levam e não uma educação falsa, uma educação... Esse é o método dele que é reconhecido no mundo inteiro, né? Na verdade, eu não gosto porque... Você pega as frases que o Paulo Freire fala, parece tipo coisa estelionatária, não faz sentido. Eva viu a uva, parece alguém enrolando alguém, entendeu? Uma, fala aí, uma fura, sem que não seja a Eva viu a uva. Eu posso pegar agora no Google, porque como eu não gosto, eu nem memorizo. O que me preocupa, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro quer confiscar do Paulo Freire o título de patrono da educação brasileira. Não é perigoso a gente... Alguém que quer reescrever a história de uma hora para outra, assim, sem conhecer? Eu acho que sim. E eu acho que tem que analisar, ele realmente é o patrono da... Ele é. Então, tá bom, eu não conheço depois da educação. O que foi dado a ele, né? Você é a favor do aluno gravar o que o professor fala e dedurar para o governo? Não. A iniciativa popular tem que cobrar a escola que não haja doutrinação nem de direita nem de esquerda. Nem de esquerda. Mas institucional, câmera, não, isso não pode acontecer, isso é muito perigoso. Porque isso impacta na liberdade de expressão, né? Na liberdade de expressão e eu acho que mais ainda, você está criando um monstro. Qual que é o próximo passo? Colocar a câmera lá, na escola... E você está criando uma relação de professor-aluno que não ajuda em nada o aprendizado, né? O medo, o nome disso é medo, né? E hoje nós estamos vivendo uma situação parecida, porque você foi processado, foi condenado, inclusive, em primeira instância. E quando você foi, muita gente apoiou, né? O que é um absurdo que foi feito ali, várias pessoas, artistas, jornalistas e tudo mais. E até o presidente da república te apoiou, o que eu achei muito legal. Só que tem um detalhe, o Bolsonaro te defendeu falando que ele é a favor da liberdade de expressão no mesmo momento que ele estava me processando por conta de uma opinião minha sobre ele. Você não acha que o presidente está atuando muito como um político tradicional, mentindo, falando que é a favor de uma coisa? Pode ser, eu não sei o que aconteceu com você. Eu falei que, na minha opinião, o Bolsonaro é uma pessoa homofóbica, por exemplo. E ele processou pessoal ou usou Estado? Cada vez que eu falar isso, como eu acabei de falar, eu tenho que pagar 10 mil reais para ele. E ele perdeu na justiça. Eu acho isso um absurdo, isso não pode acontecer. Não tem jeito. Entre um político e um parceiro, um comunicador, eu estou sempre do lado do comunicador. Mas, Danilo, vamos ainda avançar porque o pessoal do Provoca não te deixa em paz. Luana, Danilo, eu te sigo há anos e tenho a impressão que o seu público está cada vez mais unilateral. Acho que ela está falando que o seu público está ficando numa bolha, né? Você não tem receio que isso prejudique o seu trabalho, limitando o seu alcance de opiniões que são só atraentes para um dos lados? Não, isso não é uma verdade. Hoje o meu programa na TV está no ápice da audiência. A gente não está falando nenhuma bolha, a gente está falando de TV aberta. Muito bem, agora é hora de saber o que vocês falaram, quem deve ser o companheiro de sela de Danilo Gentili. Vamos ver. Laércio Santos. Bom, quem no humor tem bolas para enfrentar a ditadura do bem? Pelo jeito, só o Danilo. Então, vai ficar na solitária, sozinho, Danilo. Maria do Rosário, quem sabe assim, entre um banho de sol e outro, selam a paz. Eu xipo. Existe essa chance? Existe, pô, cara, mó gatinha. Não é gata? Está falando sério? Gatinha. Você acha que rolaria uma coisa de chegar num acordo? Como assim, um acordo? Você e Maria do Rosário. Eu não tenho nada contra Maria do Rosário. Tudo que eu tenho é ficar zoando na internet ela e esse caso específico. Que, na real, não diz respeito à Maria do Rosário. Deixando bem claro, eu tenho um trilhão de processos. Eu não vou na TV e falo, ai, gente, a cantora me processou, que horror. Se eu fizesse isso, todo dia eu estava falando. O grande problema aí, o diferencial, não é que a Maria do Rosário particular me processou. É que ela usou o poder legislativo e a máquina pública para enviar uma censura. Quando eu rejeito a censura, eu sou condenado à prisão. Este é o problema. Temos aqui uma boa opção para a sua companhia, Danilo. Taísa. Olha, eu ficaria à disposição e adoraria. Opa! Mas como não posso, talvez seja comprometiva, acho que seria interessante ficar junto com o ex-presidente Lula. Ah, eu ia gostar. Vai pinga, ia ter. A gente ia se divertir. Adoraria dividir cela com o Lula. O Lula gosta de piada. No próximo bloco, eu tenho um desafio dificílimo. Provar que Danilo é um ser humano. É, essa vai dar problema. Eu juro que ele é. Vocês vão ver. Danilo, você gosta de se olhar pelado no espelho? Eu odeio me olhar pelado, cara. Se chegar na minha casa, eu tomo banho. Primeira coisa que eu faço é por camiseta. Eu sou horrível pelado, cara. Você sabe que isso tem muito a dizer sobre a pessoa? Porque tem um filósofo chamado Emílio Surita, que criou o pânico, que fala que a felicidade deve ser medida pela satisfação que você tem quando você se vê pelado no espelho. Não, mas não tem felicidade em me ver pelado. Isso não existe, cara. Em 2008, eu batizei esse cara do capeta em forma de guri. Sem conhecer o currículo dele da escola, que é assim, ó. Seis suspensões, 64 advertências e uma expulsão. E aí, aos 14 anos, você se converte ao protestantismo, né? Foi uma tentativa para deixar de ser capeta, não? Não. Na verdade, eu li a Bíblia e eu gostei muito do que eu li. E procurei algum lugar que eu ficasse confortável, que parecesse que, no meu entendimento, estava mais de acordo com o que eu li. O que te levou até a religião? Eu? Você mesmo, que foi atrás. Foi um pastor especial? Não, eu fazia catecismo. Não, 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 não. Eu fazia catecismo e eu fazia muitas perguntas para a catequista. E ela não respondia algumas coisas, porque eu li a Bíblia e ficava muito curioso. Até que ela me expulsou do catecismo e falou para eu não ir mais. E aí, eu continuei lendo e continuei curioso. E que perguntas você fez que ela ficou irritada? Eu fazia perguntas, por exemplo, eu lia nos 10 mandamentos a respeito que um dos primeiros mandamentos é para não adorar a imagem e eu ficava incomodado com aquilo, porque eu via muita procissão e muita imagem. Ah, não, mas está escrito aqui que não é para fazer isso. E ela, não, mas isso é outra coisa, não sei o quê. Ó, nem vem amanhã. Aí eu não vi mais. Eu continuei lendo e aí eu, de ler, eu procurei um lugar e acabei na Igreja Batista. Você tem medo do quê? Tenho medo de não ser o melhor que eu posso ser. Eu não estou falando o melhor no sentido americano da palavra, seja o melhor, o melhor que você faz, mas é o melhor ser humano que eu posso ser. Quem diria qual é o melhor ser humano? É uma coisa religiosa, assim? Ou seria uma missão de Deus que alguém te aponta, algum ser superior? Não, eu acho que é a minha própria consciência. Eu acho que tem muita gente que quer mudar o mundo e quer melhorar o mundo. Eu adoraria mudar e melhorar eu mesmo. Por onde você começaria? Eu acho que o tempo todo, pequenas coisas, pequenos detalhes. Vai desde você ajudar o máximo possível quem você consegue, o seu próximo, a se esforçar e ajudar mesmo quando você não pode. Tem alguma coisa noizante, assim, que você vê que você pode fazer agora? Eu acho que o ser humano é e eu, individualmente, sou uma pessoa egoísta, sou uma pessoa falha, sou uma pessoa acomodada, sou uma pessoa preguiçosa. E para que eu abra mão da minha preguiça, do meu egoísmo, para fazer alguma coisa por alguém que está do meu lado, é uma batalha interna. Eu queria ainda entender uma coisa. Quando o seu pai e a sua irmã se foram logo na sequência, quando o seu pai morreu, sua irmã morreu acho que seis meses depois, você disse uma coisa para a sua mãe. Mãe, eles já estão lá. Onde que é lá? Para onde que você irá depois que você morrer, Danilo? Eu falei para a minha mãe que eles já estão lá, já foram, já descansaram e, pela fé, eu imagino que um dia estaremos num lugar melhor. Você acredita que, com tudo isso que a gente conheceu da sua vida, sua infância, as suas lutas, suas vitórias e tudo mais, o jovem Danilo, aquele menino da igreja, ele ficou assim, puto com Deus, em algum momento? Não, nunca. Nunca? Nunca. Nunca. Quando, acho que a maior perda que eu sofri até hoje foi meu pai e minha irmã, meu pai foi primeiro. E o meu pai morreu no meu braço. Eu estava tentando, na minha ignorância, eu tentei fazer o que eu entendia de massagem cardíaca. Eu tentei fazer a massagem cardíaca que eu via em filme. Esse é o meu curso de primeiros socorros. Meu pai fartou, eu estava tentando fazer. Ah, eu lembro de um filme do SOS Malibu. Sim. Eles faziam assim na praia. Eu tentei fazer, mas ele morreu no meu braço. E quando eu peguei ele morto ainda, pus no carro do Luciano, meu vizinho, fomos para o hospital. E aí veio o pessoal lá falar que ele estava morto. Você tinha que idade? 17 para 18. E naquele momento, o que me veio na mente foi um versículo de Efésios, eu acredito sim na Bíblia, que dizia, em tudo dai graças. Então eu dei graças a Deus, porque eu acho que tudo é tudo. Não tem nada que está fora do tudo. Tudo é tudo. Então eu dei graças a Deus porque eu tive o melhor pai do mundo e eu dei graças a Deus porque aquilo aconteceu também e deve ter algum propósito e está tudo bem. Então, no mesmo trecho da Bíblia que você citou, tem uma frase que é orar e sem cessar. Você ora, Danilo? Oro. Oro. Às vezes eu não oro de vergonha. Às vezes eu, vamos dizer, eu fiz merda demais. Eu falo na... Não tem como pagar isso. Só aquele cara na porta do tempo falando, ó, eu não sou digno hoje de entrar aí, estou envergonhado pelo que eu fiz e... A minha fé tem a ver comigo. Não tem a ver com você, não tem a ver com ele. A minha fé é eu me cobrar. É particular. Não eu cobrar você que você faça o que eu acho que é certo. E sim eu fazer o que eu acho que é certo. Então eu me cobro para que eu faça. Só que, assim, eu nunca consigo. Mas eu estou tentando. Entendeu? Mas não quer dizer que eu sou santo e que eu consiga. Mas eu continuo tentando. Eu estou acreditando em você, Danilo. Mas é verdade. Olha que loucura. Mas é verdade. Numa entrevista do Roberto Cabrini, muito boa entrevista que o Cabrini fez com você, um especial no SBT, você disse que chorava muito no quarto, de porta fechada. Você treina em esconder as suas emoções? Isso não atrapalha? Não é esconder minhas emoções. É porque eu prefiro compartilhar, como eu disse, o que eu posso fazer por outros. Agora, a minha tristeza é minha. É uma coisa entre eu e Deus. Eu acho que eu ir chorar para você é um problema meu. Foi meu pai que morreu. Eu que morava no quarto de sala com a minha mãe. E eu que corri atrás para que as coisas mudassem. Então, eu prefiro não me vitimizar. Danilo, então vamos para uma pergunta muito fácil. Vai. O que é a vida? Essa daí é fácil. Eu vou deixar você responder porque é muito fácil. O que é a vida? Eu não faço ideia, Tass. Não faço ideia. Eu acabei de descrever aqui um monte de tentativa e erro. Que a minha visão do que essa é uma pessoa melhor tem para mim. Eu não faço ideia. Eu estou tateando no escuro e estou tentando com isso, dentro da minha visão limitada, fazer o melhor que eu posso. Ô, Danilo, o que é a vida? Eu não faço ideia, Tass. Pela minha fé, a vida é Deus. Quanto mais perto de Deus eu consigo ficar, mais vivo eu me sinto. Mas essa é uma explicação muito abstrata. Mas é a que eu consigo te dar. Obrigado por vir aqui, Danilo. Nós vamos terminar com a frase mais comum hoje no Brasil. Podemos tirar uma selfie? Podemos. Vamos lá. Danilo, quem é esse cara que você vê quando você tira uma selfie? Esse aqui? Não, esse outro. Ah, esse outro? Do lado do careca. Sei lá, parece um cara bonito, não? Acho que eu... É o que tem para hoje? Daria uma chance. Ah, eu vejo um, sei lá, eu vejo um idiota. Valeu, obrigado, Danilo. Eu te agradeço, Tass. Valeu, querido. Obrigado. E você aí do outro lado, você ficou com dúvidas? Era a ideia. Até semana que vem. Participa com a hashtag Provoca a semana toda. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend